Até que enfim... Até que enfim... Antes tarde do que nunca, meus amigos. Que, cara, não tem como começar uma semana, uma segunda-feira mais perfeita que essa, cara. Não tem como. Tem sim, tem sim. Vencendo e vencendo bem, quarta-feira, o primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians. Mas, no momento, essa é a melhor notícia da semana, cara. A melhor notícia da semana, irmão. A melhor notícia da semana. Deus é pai, não é padrasto. E as nossas campanhas que nós, nós, nós aqui do canal Homem e da Fla, em todos os vídeos, eu vim aqui, galera, digita aí nos comentários, Fora Tite, deixa nos comentários Fora Tite. Fora Tite, vocês comentando direto Fora Tite, Fora Tite. Vamos levantar essa campanha que vai dar certo. E deu certo. Eu vou ler aqui pra vocês a nota do Flamengo anunciando a demissão do tal de Adenor Baque. O Tite. Flamengo anunciou a demissão desse treinadorzinho que não vai deixar um pingo sequer de saudade. Ou vocês vão ter saudade do seu Adenor. Na campanha que nós levantamos aqui, pra vocês digitarem aqui nos comentários Fora Tite, agora nós vamos digitar muito aqui nos comentários. Muito aqui no comentário. Some Tite. Não volta mais. Algo nesse sentido. Algo nesse sentido. Ou melhor, não vai deixar saudade. Tite, não vai deixar saudade. Pode comentar aí. Ou comenta o que vocês quiserem, cara. Enfim, eu vou ler pra vocês a nota do Flamengo, cara. Tite não é mais treinador do Mengão. Por isso que eu comecei este vídeo sorridente. Porque, cara, seis da manhã, acordar seis da manhã e já dar de cara com uma notícia dessa. Porra, cara. Não tem como começar uma semana melhor. Não tem. Não tem. E eu vou ler a nota do Flamengo. O que o Flamengo explicou nesta nota sobre a demissão do Tite. E já anunciou quem vai treinar o Flamengo. Vou trazer essa situação aqui pra vocês no vídeo de agora. Mas antes, pessoal. Vamos só chegando daquele jeitão. Sentando o dedo no like. Se você gostou, tá amando a demissão do Tite, então já deixa o like de vocês. Senta o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Como é que foi a passagem do Tite pelo Flamengo? Uma lástima. Deixa eu só resumir rapidão aqui pra vocês o que foi essa passagem destruidora desse ex-treinador onde o mesmo só assumiu o Flamengo por conta de um capricho infeliz do presidente do clube de regatas do Flamengo chamado Rodolfo Landim. O cara simplesmente usou o Flamengo pra lhe fazer, pra fazer pra si próprio um mimo. Ele mesmo expôs isso, que sempre foi a vontade do Landim ter o Tite como treinador. Ter o Tite como treinador era o sonho do Landim, não era o sonho da nação rubro-negra. Não era o sonho do Flamengo. Sabe? Porque o Tite não tem nada a ver com o Flamengo. O jeito de trabalhar do Tite não tem nada a ver com o Flamengo. Zero. Zero. Mas mesmo assim, o seu Rodolfo Landim bateu no peito. Bateu no peito. E assumiu a responsabilidade. Eu vou contratar o seu Tite. Nós vamos ganhar títulos com o Tite. E contratou o Tite. E essa passagem, essa passagem horrível, essa passagem que ninguém vai lembrar, que nenhum torcedor do Flamengo vai ter saudade pra falar a verdade, vai sentir saudade, essa passagem do Tite pelo Flamengo desastrosa, cai tudo na tua conta, presidente Rodolfo Landim. E sabe por que você demitiu o Tite, presidente Rodolfo Landim? Porque você sabe que o negócio tava ficando feio pro teu lado. Ano de eleição no Flamengo. Você tava correndo um risco muito grande de perder, de eleger o cara que você tá apoiando, o Dunch. E ainda corre risco. Mas pra não correr mais esse risco, você demitiu o Tite. Não foi porque a torcida pediu, não foi porque o Tite tava fazendo um péssimo trabalho. Foi porque você sabia que você poderia se prejudicar nessa campanha pra presidente do Flamengo. Porque você só pensa em você. Landim, você só pensa em você. Você não pensa no Flamengo, menos ainda na torcida. Menos ainda na torcida. Um cara que, em sua passagem, seis anos, se eu não me engano, oito anos, são duas passagens ou três passagens do Tite na seleção, cara. Enfim, nessas passagens, o Tite não conseguiu sequer levar a seleção a uma semifinal de Copa do Mundo. Sequer. E com o Flamengo, a gente achava que ia ser diferente? Pô, lógico que não. Lógico que não. Aí ele bate no peito e sai do Flamengo agora, dizendo, não, eu tive uma passagem pelo Flamengo onde eu conquistei títulos. Um campeonato carioca. Grande esmerda, hein? E por cima, como tu vai provar, Tite, que você ganhou um campeonato carioca? Se simplesmente você pegou a sua medalha e deu pro treinador do vice. Eu não sei se era Rezende, eu não lembro nem qual era o time que o Flamengo foi campeão ali em cima do campeonato carioca. Pra ser um bom samaritano, ai, eu sou o tal, olha como eu sou um ser humano ímpar. Pegou sua medalha de campeão carioca e deu pro treinador do time que foi vice. E quando o seu neto perguntar pra você, cadê, meu pai, a medalha que você foi campeão com o Flamengo? Carioca. E carioca não vale de nada. Quem chega nesse clube aqui, ó, tem que ficar sabendo logo de cara que é pra ganhar títulos grandes, que é pra conquistar títulos de expressões. É Libertadores, é Brasileirão, é Copa do Brasil. Não é da prioridade, da prioridade, a porra de campeonato carioca. Como você te deu prioridade ao campeonato carioca, entrando com o time reserva, poupando o time do Flamengo, em uma Libertadores, pra jogar com o time titular, contra um time de menos expressão, não era nenhum dos outros três grandes do Rio de Janeiro, era um time de menor expressão, pra ganhar o campeonato carioca. Olha que vergonha que você é, sendo que no primeiro jogo nós já tínhamos ganhado de goleada desse time. Já tinha feito o resultado, você entrou com o time reserva, poupando numa Libertadores, por conta do Carioca. E acha que vai deixar saudade? E ainda bate no peito achando que fez um bom trabalho? Você fez um trabalho horroroso à frente do Flamengo. Você destruiu o Flamengo. Destruiu o clube de regatas do Flamengo e não vai deixar um pingo de saudade. Um pingo de saudade sequer. Vamos lá pra nota que o Flamengo soltou? Desculpem o desabafo, mas eu tinha que me expressar, eu tinha que falar. Porque, cara, é inadmissível, é inadmissível a passagem desse treinador cheat pelo Flamengo, é horrorosa, não vai deixar saudade, como eu falei pra vocês, não vai deixar um pingo de saudade sequer. E a culpa de tudo isso é do seu Rodolfo Flandin, do seu Marcos Braz, dessa corja que tá dentro do Flamengo que só vem fazendo M de uns tempos pra cá. É inadmissível isso, porra. Isso aqui é Flamengo, cara. Isso aqui é Flamengo, a gente manda no mundo, porra. Maior clube do mundo. O clube de regatas do Flamengo, essa é a nota do mais querido do Brasil, hein. Na nota, em nota, já vou ler aqui o que o Flamengo falou da demissão, anunciando, informando a demissão do Tite, quem vai ser o novo treinador do Flamengo, hein. Vamos lá, ó. Prepare-se aí, rufos nos tambores. O clube de regatas do Flamengo, o clube de regatas do Flamengo, informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. Glória a Deus. Deus é pai. Deus não é padrasto. Deus é pai. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Agradecer pelo quê? Agradecer pelo quê? Hein, Flamengo? Hein, diretoria? Agradecer pela eliminação da Libertadores, é isso? Olha, agradecer por esse camarada, por esse ex-treinador ter deixado o Flamengo, já, bem dizer, fora da disputa do Campeonato Brasileiro. Agradecer. Agradecer. O Tite deveria pedir desculpas do Flamengo. Deveria vir agora em uma coletiva e ser homem e dizer, ó, gente, me desculpem, torcedores rubro-negros, na ação rubro-negra, me desculpem porque o meu trabalho foi péssimo. Me desculpem porque o meu trabalho foi horroroso. Me desculpem porque eu fiz um trabalho horrível. Me desculpem porque eu destruí o Flamengo. Destruí o Flamengo. É isso que o Tite deveria fazer. É isso. Pedir desculpas. Só que ele é covarde. A gente sabe que o Tite é covarde. Nós vimos aí nas últimas eliminações, ele deixa o time sozinho em campo chorando e vaza. Vaza. Tipo, taco, foda-se. Então o Tite é isso, é covarde. Aí vem agradecer. Porra, agradecer o cacete. Agradecer o cacete. E finaliza dizendo o seguinte, Felipe Luiz, pô, Felipe Luiz, até que enfim, aceitou, hein? Felipe Luiz assume a equipe interinamente. Então vamos ter o Felipinho, o Felipe Luiz, comandando o Flamengo interinamente. interinamente, já, por um jogo importantíssimo, importantíssimo, que vai acontecer nesta próxima quarta-feira contra o Corinthians, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E na ação, vamos apoiar. Vamos apoiar. Vamos incentivar o Felipinho. Tá? Vamos apoiar, incentivar, dar apoio ao cara. Enfim, vamos fazer isso. Porque tem tudo pra dar certo. Com Felipe Luiz no comando do Flamengo, tem tudo pra dar certo. Tudo pra dar certo. Beleza? Time entrou em campo, vamos incentivar e gritar, como a gente sempre faz. Como a gente sempre faz. Essa é a parada. Essa é a parada. A gente tem tudo pra finalizar este ano ainda com um título de expressão. Com um título de expressão. Infelizmente, o Brasileirão não depende só do Flamengo. Depende de outros resultados. Só que a gente vai secar. Vamos ligar o secador. E o Flamengo tem que fazer sua parte. Quem sabe o Flamengo ainda não consiga conquistar esse título do Campeonato Brasileiro também. Né? Mas a Copa do Brasil nós estamos vivíssimos. Vamos passar pelo Corinthians e vamos ver quem vamos pegar na final. Eu acredito muito. Agora sim, eu acredito mais ainda. Eu nunca deixei de acreditar no Flamengo, cara. Mesmo com o Tite no comando, agora sem esse treinadorzinho aí ruim, eu acho que eu não acredito mais ainda. É 200%, é 1000%, é 1 milhão por cento. É 1 milhão por cento. Vamos pra cima. Vamos arregaçar os adversários. Vamos voltar os jogadores do Flamengo voltem a jogar o que vocês sabem jogar. Vamos pra cima. Vamos arregaçar os adversários porque isso aqui é Flamengo. Comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações. E aí e aí . E aí